Olha, fez uma, minha gente, olha. Tem tudo. Aqui ela tá. Curacão, se acordar e comer saquística. Minha gente, saímos agora do primeiro local da festa. Uma estrutura gigantesca. Meu Deus, tudo em cima da hora. Meu jeitinho de fazer as coisas, né? É a hora de provar os looks. E eu vou ter que ir olhar o teu apartamento que eu te prometi. Né? Alugar dois anos que eu prometi ela. E ela vai fazer o quê? Comprar roupa. E o meu que eu fui expulso. Que eu fui expulso do meu também. Tanto fazer fartura, tanto dar bundeia. Me expulsaram, só tem nada de aqui. E esse novo, vai ser diferente? Não, mas pelo menos vai expulsar, vai estar perto da casa, tá pronto. Porque eu comprei a casa, não tem mofo, tem que planejar. Vou me reunir com a moça hoje que faz um negócio. Quando tu gravar hoje o spoiler do apartamento, os vizinhos já vai saber. O problema deles vão ter que me aguentar uns seis meses. Vai chegar uma multância antes de tu entrar. Não, tem ano não, mas eu vou ficar lá, né, gente? Eu prometi a ela um apartamento, Deus, que dava dois anos de aluguel pra ela mudar de vida, parar de fazer. Né? Ela dava nesse caminho aí meio torto. Aí, olha que casa linda, gente. Tá bem lindo? Olha, olha que top. Ei! Na cozinha você entra por aqui. Olha que legal pra ela começar a vida dela aqui. Pronto, só queria ver, mas batia o martelo. É isso aqui mesmo. Olha a vista. Quer outra vida não, menina. Vem aqui tomar um café com ela, colocar um mesinho à rede. Ela vai cozinhar alguma coisa. Olha, tem um ventiladorzinho no teto. Mais papel, mais contrato. Ô, meu Deus, tudo no meu nome. Não tem condição, não. É pedindo pra... Pra se entrar em burrada. Olha. Termina com? Contrato de locação residencial. Começa com o pai, termina com? Li. Fali. Fali mesmo. Vai não, Deus abençoa, né, Deus? Por conta do horário que a gente atrasou de novo, não é normal a gente atrasar? Aí não deu pra ver hoje o que o possivelmente... Até o dono vê essas histórias, né? Porque se o dono souber que é a gente, não vai nem alugar. A gente não conseguiu ver o apartamento que a gente vai se mudar. E olha que a gente só tem até dia 15 desse mês, porque a gente foi expulso do outro. Ah, então tem casa, tem, mas não tem móvel. Tem que planejar, tem que fazer as coisas e assim. Aí vamos ficar pulando ainda nos apartamentos do povo uns três, quatro meses. É assim, eu queria que fosse comprar e já entrar, mas não é... Eu nem sabia que tem essas burocracias todinhas. Jurava, vocês achavam que eu comprava a casa, achava em buracar, ou tem um negócio passar por nome, um negócio uma besteira, um negócio da prefeitura, um negócio não sei de quê, um negócio não sei daquilo, um negócio não sei daquilo, um negócio não sei daquilo. Vai entrar na casa. Mas se fosse antigamente tu comprar uma casa de 100 mil, tu entrava. Porque tu, né, agora quer esbanjar o glamour, quer colocar um alce lá na frente, quer pintar de rosa. Quer um alce. É um alce isso. É um alce. Uma rena. O que é uma rena? Que chifres. Combina com a senhora. Em homenagem a tu. Eu queria colocar um boi. Coloquei tanto chifre, mas não tem como homenagear a tu. Eu boto um viado mesmo. Aí como atrasou, tô indo agora lá pro negócio das roupas. Pra já ir vendo a roupa da Camila. As outras cria dormiu. Ver minha roupa. Ver a roupa dessas coisas aqui. Tá vendo? Coisa, né? É, coisa mesmo. E tá aqui contigo de acompanhando. É. Eita, como trata bem. E quando desligar a câmera fala mal. Eita, como trata bem. É assim. Então não tem pra que não. Eu não sou igual a você não, que é um personagem não. Fica finge ser uma coisa que não é. Quer ser bonzinho quando desligar as câmeras. Aro da loja. Quanto é essas roupas aí, moça? Olha, olha. Que mulher, minha irmã, eu te prometo nada, viu? Eita. O vestido, né? Ó, que eu já coloquei. Não, eu vou com você. Não, amiga. Não, amiga não. Eu vim aqui já. Não. Personal style. Consigo o vestido, né? Não, do jeitinho. Eu vou de abadá. Problema se... Se vire. Eu vou com o abadá do bloquinho, viu? Problema se você tem dinheiro na conta. Claro, não vou dar não, viu? Gente, eu prometi que eu não vou dar nada a ela mais. Ai, pra lá. Mostra o primeiro look. Não, mas eu vou arroto pra dizer o quê. O que é que tu achou? Que nota você dá pra esse vestido? Sete. Não, pro vestido. Não, pro vestido. É verdade. Ixi, tá influenciando com a modelo, é? Não é pra dar nota pra modelo, não. Quem é você pra dar um sete pra essa modelo? Modelo 10 Internacional de Milhões. 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 A garota é de quem? Ah, porra. Eu falei o que eu fiz aí. Entenda. Quando for só ver, se dá seu novo. Perdeu. Vira a página. Que graçoso. Estamos, ó, falando de beleza, de rosto, de perfil. Falando até do vestido, né? Do aparência dela. Vira de lado. Não. Olha aqui, ó. Eu vou pra ela. Ó. Ixi. Isso, caramba. Um, dois. Um, dois. Ai, não tá dando. Dois vinhos pra você tá aqui, amor. Dentro das minhas unhas. Ai, querendo achar o caminho. Querendo dar sede com a modelo. Eu venho depois também. Cheguei. Ninguém me tomba mais. Próximo vestido está vindo. Pra julgar o vestido. Pra modelo é 10, entendeu? O vestido. O vestido, entendeu? Julgar o vestido. E aí, Camila? Vainha. É? Que nota. Zé. Foi pro vestido? Foi? Deixou no ar, não, amor. Vestido. Ah, é como ele é... Dá aqui o copo. Fale, amor. Dê a nota. Ai, como é são se fingir. Aí vocês viram pra saber. É? É. Ixi. Tudo bem. Tô de pra lá. Não já sabe. Vamos, amor. Não precisa se rebaixar aqui, não. Aí. Eita. E aí? Gostei desse tipo. Cal nota. Cinco. Aumente essa nota. Cinco. Pode aumentar. Quarto vírgula um. Olha. Três. Vou dar dois. Faço um no rosto. Tá bem o que ele quer achar. Menino. Tu vai de que... Não, eu vou quem fala essa nota. E é olhando da cabeça aos pés. Dos pés à cabeça. Eita, os pés aí. Ela fica nervosa, né? Não é que fica nervosa, não. Ó. Superioridade, entendeu? Porque, ó, você está no palanque. Ele está lá embaixo. Ele é sua plateia. É. Vamos. Olha de cima dela, ó. Olha em cima. Vem se arrumou outra pessoa pra... Vem se arrumou outra pessoa pra arrumar os vestidos. O que é essa? Eita, Luana. Vem se o quê? Arrumou outra pessoa pra arrumar os vestidos. O que é essa? Pelo amor de Deus. Vem se arrumou outro rosto. Olha esse vestido. Qual nota? Dez. Gostei de todos. Muito bem, amor. Dez não. Mil. E esse negócio de brinde atrás? Aumenta a nota. Que negócio está atrás? Deixa eu ver. Feliz? Não, mas é porque... Essa é só, hein? É sim. É porque está afogado, né, cara? Vai ter reajuste. Sabe o que é reajustar? Reajuste o seu rosto. Vai reajustar. Cara, não deu muito certo, não. Vai ficar olhando pra mim ou... 1,80m, tá? Vai ficar com esses dois mil. Daqui a uns dias você fala pra onde eu estou olhando. 1,80m. Sim. De pura beleza. Dividido. 1,40m. Não é bem, rapado, não é? Mas é bem distribuído, o que importa? O rosto. Vamos lá? Não temos, né? Não temos. Mas temos carisma. Hoje temos carisma. E você que tem carisma. Seguimos aqui, minha gente. Sem previsão de saída. Já estou acabado. Já me levantei. Meu Deus. E bora, né? Não existe isso, não. A conta, né? Porque a água já foi emancipada. Nada mais vai pagar. 3 mil reagiu a conta. Diga quanto foi pra mim. 2 mil. Quanto foi o vídeo dela? 2 mil. É porque ela não tem rosto pra usar, né? É mais caro. Dá certo, não. Mulher, tu tem que estar linda nesse evento. Não, amiga. É, tem que estar com a roupa topa. 2 mil? Quero lá. Pode cancelar. Fala um sério. Meu Deus, Luana. O vigi da Camila Camila é a principal. Pode colocar os 2 mil pra ele e eu pago dela. Pode fazer uma troca, não? O de Camila deu 400. Não, mas eu sou amiga dela. Eu pago dela e ela pago dela. O de Camila deu 400? É a escolha. Porque você escolheu um negócio com muita pedraria. Não, põe eu vou cuidar. A Camila Camila vai comer o quê? Ela jogou um negócio mais tchan em você porque precisa destacar a roupa. Ela é mais nela, amor. Mas ela ficou no chão sem brilho. É porque depende da pessoa. Pode pegar um sem brilho, amor. Bem doido. Tem um branquinho assim, bem branquinho, sem nada. Tá ótimo. Eu vou... Ela foi cara por quê? Porque no primeiro aluguel, ninguém nunca usou. Sabe o negócio que ele vai lá fora? É, isso é. Eu não vi fora, pixi. Isso é europeu. Tu quer um que 10 mil pessoas usou, mãe? Então, acham aí, minha filha. Pode ser um brasileiro, regional. Olha como ela se acha, europeu. Ela escolheu um vestido europeu. Eu não sabia se tem um vestido europeu. Tem um brasileiro. Eu falei pra você. Não, eu ainda vim sem. Você que me ajudou. Olha, agora tá sempre contra mim. Isso, tô mil reais. Se fosse a mamãe pagando, que iria? Isso mesmo assim, só amanhã. Não, eu dou a metade. Não, não caia pra casa. Foi pronto, não dou mais não. Metade, metade. Ela é a metade. Tá ótimo. Se quiser nenhum acessório, tá ótimo. Eu vou com meus acessórios. Coloca o meu anel, ó. De forma que eu não ia beijo. Ah, mas não vou mais com o vestido verde, não. Mulher, vai com medo. Metade, hein. Metade? É. Vai dormir quanto? 2.200. Aí. Tu dá uns 2.200, né? Eu dou mil. Eu dou mil. Pode ser. Miga, mil reais é um salário de uma pessoa. Gente, deve ser mão de vaca, não. É um salário, amor. Então, ela é assim, ó. Que assim. Comecei agora mesmo, mas não tem. Não, amor. Dois anos de aluguel, o que tá pagando é ela. Não tá o meu agora. Não tem meu pé de meia agora. Nem meia eu tenho. Porque as duas vezes eu não vou alugar a boneca. É mil, só. Eu falo 2.000 como se fosse bem natural. Minha amor, 2.000, 30 dias trabalhando. Trabalhar agora, viu? Pois é, Itin. Mas nem ao, entendeu? Continue lá. Agradeço pela BNA e do hoje pela cozinha. Tem tudo. E aí, o salário não valoriza, né? Eu... Bitch. Continue trabalhando mais pra ter mais nem ao pra ocupar mais coisa pra mim. Que é isso aí que é o começo. 8.000 reais. Gente, eu tô em só 2.000 reais também, gente. Tu sabe que um trabalhador não ganha nem 2.000. Não ganha nem o salário. É não. É mil, hein? Então pega o outro. Pega o azul. Gente, eu ia com o bichinho de 100 reais e eu não ia com 2.000, não. Vai pagar metade? Vou. Pronto. Porque se não fosse pagar, eu ia com o azul, com o azul. Mas eu nem gostei muito. Mas eu ia. Mas eu ia pagar. Eu nunca. Mil reais eu tô achando caro. Agora eu não vou procurar um negócio e dividir. Tem um dividido. É e vem no carro de crédito. E me mata. Não, pera e teste. Muito cara, filha. Muito cara. Ela ainda falou aqui nos bastidores que não achou caro. Acho que tá um tempo. Quando sai do seu bolso, seu pai paga tudo. Aí seu pai já me demotivou. Aí você vai pagar metade, amiga. Coloca aqui a caixa que você lá descarrega. Mas se você quiser pagar para depois eu vou no empréstimo. Não, não. Recebe, descarregou. Eu juro que não foi o que desliguei. Não, descarregou. Descarregou mesmo, tá aí, eu puxei. Ó, descarregou. Acho que tudo que tá dizendo que é pra você mesmo se passou amanhã. Mulher, isso não é nada. Aí que fraco, cara. Diz, não é nada. Não, contribui. É tudo, cara, senhora. Quem concorda? Vota a santa. Pra pagar metade. Metade não, pra pagar tudo. Eu voto pra não pagar. Não pagar o quê? O vestido nada é eu pagar. Você vota pra mim não ir pra festa. Eu não vou. Não vou pagar. Tô brincando. Eu voto pra não pagar o vestido. Todo? Eu voto pra Ítalo. Pagar tudo. Foi? Ajoelho. Dois mil reais, amor. Pra tudo. Eu voto pra ele pagar tudo. Agora, ele vota ali, né? Eu fechei com ele tanto lá em cima. Será que ele vai ter ele? Vai. O quê? Tu vota pra quê? Será que o quê? Diz. Pra ele pagar tudo? Vota pra ela pagar o vestido tudo. Porque ela tem dinheiro na conta. Mas a maioria ganhou. Não, ninguém ganhou não, amor. Eu voto pra não pagar. Tá empatado. E a moça? A moça, por favor. É a minha última vez que eu venho, viu? É a minha última vez que eu venho se votar. Eu vou pagar tudo. A metade. Miga, vai. Amiga, não tem burro com a pessoa que é da classe lá. Meu avô, quem decide aqui é Pedro. Vai, Pedro. Vai pagar o quê? Ele vai pagar tudo. A metade, a metade. Não dá. Não pague nada não, então? Eu não vou. Pronto. Eu vou. Tá decidido. Vai dormir. Não, mulher, almoço nunca ninguém pagou. Eu nunca cobre almoço, nem comida de ninguém. Eu tô sua filha. Quando sempre for festa, se você quiser minha presença na sua festa, você vai ter que me pagar meu look. Olha como que ela ganha e já tá querendo mais, hein? Olha, eu vou mudar de ideia, viu? Não, tá bom. Uma pausazinha aqui, meu filho, pra comer, pra recuperar as energias. Agora estamos sem dormir. Olha, cara, os olhos chegam a estar fundo. O que foi? Me deixa de tantinho só. Sim, eu tenho que ver. Tá não? Não. Ah, entendi. Vai pedir o que vai beber? Almoço de 10. Meu Deus, Camila, bebe suco. É, suco não. Suco de aranja. Não, aranja não. Vitória de barro não. Barro não, não. Então não, beba bosta. Almoço de 10. Tá. Todo mundo comendo sua boa comida. Esse aqui na minha testa, você vai falar tudo? Eu digo que eu faço isso aqui? Tudo! Tudo! Oi, vizinho. Oi, vizinho. Tudo!